Quero ver você tentando fugir Agora não adianta, não tem como sair Já pego o bisturi, é só diversão Cortando a carne pra tirar o coração Fique à vontade e relaxe comigo Agora começa o verdadeiro catigo Não quero saber se você tem família Eu te aconselho para que não resista Olhe ao redor e vejo os brinquedos Sei que meu arsenal lhe dá muito medo No cativeiro é tudo normal Se você vacilar, tua morte é letal Não se preocupe em sentir muita dor Pra mim é legal, pra você é um terror Eu fico deciso em qual faca usar O mais importante é a cabeça cortar Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, é melhor já desistir Cativeiro, não tem como impedir Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, não tem como impedir Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, é melhor já desistir Tô chegando na cena pra curtir a tortura Aqui nós matamos todas as criaturas Corrente no braço para não se mexer Não tem como sair ou tentar esconder Já pego a serra para a cirurgia Depois de matar, vai rolar orgia Arranco as entranhas pra me divertir É tanto prazer, não tem como mentir Esquece a faca, me dá logo o serrote A nossa intenção é causar sua morte Tirando o braço e encerrando a perna No cativeiro, agonia é eterna Agora a cabeça para finalizar Deixa comigo que eu quero cortar Essa é a vida no cativeiro Aqui rola vítima pro dia inteiro Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, não tem como impedir Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, é melhor já desistir Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, não tem como impedir Cativeiro, quero ver você sair Cativeiro, é melhor já desistir Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma